Música Olá, começa agora mais um Passe Livre. E nessa semana tem mais uma edição do Supernovas, evento que está rolando no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo. Dessa vez, a banda que vai tocar é a Supercordas do Rio de Janeiro, junto com a Fernanda Takay do Patufu. Eu estive na passagem de som, conversei com o Supercordas no Carmarim, mas a Fernanda Takay não conseguiu chegar para a passagem de som em função de um atraso que teve no voo dela. Mas está tudo bem, ela já está em São Paulo, o show vai rolar numa boa. E eu estive no hotel que a Fernanda está hospedada e também conversei com ela sobre Supernovas, Supercordas, e é isso que você confere agora no Passe Livre. Simultaneamente, eu recebi o e-mail da produção, do evento, e chegou lá no meu escritório um CD do Supercordas. A gente escolheu a Fernanda, quando a gente for sabendo desse Supernovas. Foi uma das nossas primeiras opções, na lista que a gente resolveu no final, a Fernanda era o número 1. E eu falei, ah, beleza, vou ouvir o CD. Fui lá, catei no bolo de CDs, e eu achei a proposta musical muito bacana, tranquila, gostosa de ouvir. Eu falei, ah, beleza, vou fazer. Eu tinha a opção de fazer uma ou duas músicas, eu falei, ah, pô, pra valer a pena dar uma espencar de Belo Horizonte pra São Paulo, tem que fazer pelo menos duas. Infelizmente, era pra eu já estar aqui, mas parece que o avião não saiu ainda, ele só vai aterrissar quando a gente já estiver por longe daqui. Vai dar certo, a gente vai passar o som umas duas horas antes do show mesmo, e eu fiz a lição de casa direitinho, acho que vai ficar bom. E eu espero que dê tudo certo. E é muito talentosa, apesar de tudo. A gente vai deixar a base toda preparada pra ela saber cantar.